MENSAGEM EXTRAÍDA DE O LIVRO O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO CAPÍTULO XIX A FÉ TRANSPORTA MONTANHAS ITENS 1 a 5 O PODER DA FÉ Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelhos a seus pés, disse Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo Oh raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram Por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus Por causa da vossa incredulidade Pois em verdade vos digo Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda Diríeis a esta montanha Transporta-te daí para ali E ela se transportaria E nada vos seria impossível No sentido próprio É certo que a confiança nas suas próprias forças Torna o homem capaz de executar coisas materiais Que não consegue fazer quem duvida de si Aqui, porém Unicamente no sentido moral Se devem entender essas palavras As montanhas que a fé desloca São as dificuldades As resistências A má vontade em suma Com que se depara da parte dos homens Ainda quando se trate das melhores coisas Os preconceitos da rotina O interesse material O egoísmo A cegueira do fanatismo E as paixões orgulhosas São outras tantas montanhas Que barram o caminho A quem trabalha pelo progresso da humanidade A fé robusta dá a perseverança A energia E os recursos que fazem-se vençam os obstáculos Assim nas pequenas coisas Que nas grandes Da fé vacilante resultam A incerteza e a hesitação De que se aproveitam os adversários Que se tem de combater Essa fé não procura os meios de vencer Porque não acredita que possa vencer Noutra excepção Entende-se como fé a confiança Que se tem na realização de uma coisa A certeza de atingir determinado fim Ela dá uma espécie de lucidez Que permite-se veja em pensamento A meta que se quer alcançar E os meios de chegar lá De sorte que aquele que a possui Caminha, por assim dizer Com absoluta segurança Num como no outro caso Pode ela dar lugar A que se executem grandes coisas A fé sincera e verdadeira É sempre calma Faculta a paciência Que sabe esperar Porque tendo seu ponto de apoio Na inteligência E na compreensão das coisas Tem a certeza de chegar Ao objetivo visado A fé vacilante sente A sua própria fraqueza Quando a estimula o interesse Torna-se furibunda E julga suprir com a violência A força que lhe falece A calma na luta É sempre um sinal De força e de confiança A violência ao contrário Denota fraqueza E dúvida De si mesmo Cumpre não confundir A fé com a presunção A verdadeira fé Se conjuga A humildade Aquele que a possui Deposita mais confiança em Deus Do que em si próprio Por saber que Simples instrumento Da vontade divina Nada pode sem Deus Por essa razão É que os bons espíritos Lhe vêm auxílio A presunção É menos fé Do que orgulho E o orgulho É sempre castigado Cedo ou tarde Pela decepção E pelos malogros Que lhe são infligidos O poder da fé Se demonstra De modo direto E especial Na ação magnética Por seu intermédio O homem atua Sobre o fluido Agente universal Modifica-lhe As qualidades E lhe dá Uma impulsão Por assim dizer Irresistível Daí decorre Que aquele Que a um grande Poder fluídico Normal Junta Ardente fé Pode Só pela força Da sua vontade Dirigida para o bem Operar Esses singulares Fenômenos De cura E outros Tidos antigamente Por prodígios Mas Que não Passam De efeito De uma lei natural Tal motivo Porque Jesus Disse A seus apóstolos Se não O curastes Foi porque Não tinhas Fé Allan Kardec Foi antes Não tinhas Não tinhas Tinhas Agora Tinhas O versículo